O que que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome baixa, estuda e guaraveta Até quem vê de longe, sente que nós combina Muito linda, até nas fotos Cuspa parasitina Vagabundo também ama Vagabundo também leva flor Quem diria que o cabelinho Uma hora ia falar de amor Você é a minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar Admito, não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer Tipo me ver vacilando com a minha mulher Vários caras sentem inveja Querem meu lugar Várias minas me desejam Mas só pode olhar Observei você dormindo Você deitar do meu lado Amor sonhar comigo Mas que amigos, namorados Em breve seu marido E quem sabe um dia vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido Eu e a agenda cheia Vários compromissos Mas mesmo assim Quero dizer Preta, tu é meu vício Eu sou homem de sorte Todo mundo sabe de eu Admito, assurda, poncareca Você é a minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar Admito, não vou negar Eu nem sei o que dizer Quando eu falo de você Eu não sei me expressar Eu nem sei o que fazer De todas as vidas Que eu tenho pra viver Eu quero ficar do seu lado Até o final Toma decisões Junhos Faz parte de nós Mas o coração se acalma Quando ouço sua voz Será que te vejo a sós? Me dá uma chance De tirar seu close Eu amo quando pede Pra escolher suas coisas Eu acho tão lindo Seu pisse ao lado da boca Espero que vire minha noiva Ou até mesmo que vire outra coisa Você é de longe e eu daqui Posso te levar uma saía Linda pra casa você não volta mais Quero que aqui seja seu lugar de paz Jura Jura Porque você mexe comigo Jura Que eu sempre vou ser seu menino Tá me iludindo com esse seu sorriso Eu sei que você vai achar estranho tudo isso Ei amor, amor, amor Quero te ver sem nada De amor você não vai ter falta Ei amor, 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 amor Quero te ver sem nada De amor você não vai ter falta Nosso amor, 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 amor Viciante tipo a droga mais pura Mistura de fofura com putaria na cara dura Questão de honra te quebra na cama Te deixa nua de corpo e alma, nema repostura Nossa vibe tá sempre no alto Tem bala, tem doce, tem alcool Sobe na garupa, vamo lá pra barra Desfaz essa cara, nós contra todo mundo e nosso trem não para Amo quando tu vem por cima e quica Amo quando me pede, tapa e grita, danadinha Hoje vou sair com a minha polo branca Show douraxi na vitrine e depois a gente transa Hoje eu sou rei no microfone, aquele que as favela toda conhece o nome Vendi minha gima feito Al Capone Fico demais, ilusões materiais não me consome De marola, gastando grana, usando droga Eu vivo a vida com a minha novinha, minha gostosa Senta muito, quer fuder no escuro Você tem que entender que hoje você tem de tudo Gata, só quer me ver de madrugada De madrugada, hoje quer ficar pelada Fica pelada, na sua bunda é vários tapas Alemão ouve a Glock rajada Gucci, Nike, nós tá vivendo a Gucci vibe Acelerando a nova nave, nós gasta a onda de verdade Saudade de você, garota Saudade de você, garota Hoje nós pode a noite toda Tá pronta pra ficar sem roupa No T-Nike, tô vivendo a melhor fase Quando ela estou fazendo a vibe Ela vai sentar até mais tarde Até de manhã Senta até de manhã Eu não acredito que você vai perder pra essa discussão Eu não acredito que você vai fazer esse tempo todo sem vão Eu sei que eu tô errado Mas eu me esforço pra ter um perdão Eu sei que eu tô errado Nosso destino tá na sua mão Mas se você for embora Não vai sobrar nada que dê Mas se você for embora Vai destruir meu sentimento Mas se você for embora Eu vou ficar sem rumo Se você for embora Eu nunca me acostumo Porque eu desaprendi A viver sozinho em mim Esqueci como é não Ter você do meu lado Eu não vou mentir Difícil admitir Que o nosso futuro Ficou no passado Eu tento te esquecer Não tem como esquecer Quando eu deito E vem você na minha mente É porque eu te amo Te imploro pra você voltar Vem pra cá Tu é minha princesa Tu é com certeza Eu não acredito que você vai perder pra essa discussão Eu não acredito que você vai fazer esse tempo todo sem vão Eu sei que eu tô errado Mas eu me esforço pra ter um perdão Eu sei que eu tô errado Nosso destino tá na sua mão Mas se você for embora Não vai sobrar nada que der Mas se você for embora Vai destruir meu sentimento Mas se você for embora Eu vou ficar sem rumo Se você for embora Eu nunca me acostumo Oh, 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 oh Não deixa Era verão e eu não tinha grana Eu sem graça como vou te agradar Cinco da manhã bateu na minha porta Dizendo que tava na hora de acabar Se não existe nada eterno Porque eu não fui te esquecer Nossa relação foi uma miragem A finalidade só me faz sofrer Antes fazia quase uma semana Agora já faz bem mais de um ano Eu me acabando em vício E você não volta Mundo desaba, confesso, tô triste Doideira, acho que fazer meu dia é melhor Lembro da sua pele preta em cima De mim quando na noite fria pingava Suor, hoje eu cresci e mudei Minha vida, você me olha que a volta No tempo, disse não esquecer Nosso momento, mas no fundo eu sinto que é tudo Interessar E o tempo é rápido Demais Não vamos mais ficar junto Porque somos iguais E o tempo é rápido Demais Soldado ferido e aguardo Agora Vou te confessar que tá foda Eu não falo mais outro assunto Ela chegou tipo de ilúvio Me diz quando é que cê volta O dia tô passando e a saudade piora Será que sou um cara sortudo? Pena que eu não vejo futuro Eu sei que nada é pra sempre Mas o que olha entre a gente É de deixar com água na boca E na ponta do pé Ela não sai da minha mente Acho que tô dependente Pode dizer eu tô viciado Naquela mulher Não sei se avançou Recurou Parou, continuou Melhor Melhor tomar cuidado Que hoje o dia tá escasso É difícil contra uma de pé Quero mais, quero muito Mas ando meio confuso Deixa rolar Então vamos com calma Sem medo Que talvez o destino Já reservou nosso lugar Se for apenas só isso Se for apenas só isso Valeu a pena aproveitar Opa São detalhes, sorrisos Acabando comigo Muito mais que amigos Eu... Dabarabarabara Dabarabara 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 Bebê Eu tava pensando aqui Queria te convidar Pra sair Queria te convidar Pra zoar Sei lá que tal Um filme A dois jantar Ou do uau Isso aí Queria te convidar Pra voar Amor Eu vou te apresentar As estrelas Viajar o mundo Rola em saturno Igual as seu pai vive Reclamando que a gente Tá junto Tantos ex querendo Ver a gente separado Esse amor que existe Nós pode salvar o mundo Ainda bem que eu te encontrei Pra corrigir o passado E se eu te ver passando Amor Eu taco um beijo Tu me inspira mil canções Eu te dou uma cantada Olha como nós Combinei Ganho Vai penimar Com você e com Flamengo Eu costumei ganhar E tudo fica suave Florida até o céu Tá mais limpo Não existe mais poluição Até o programa mais chato Ao domingo Eu assisto rindo Se tenho você no meu colchão Não dá pra entender Mas é que é tão bom Minha preta bronzeada Cor de bombom Ela domina todo meu coração Mas um dia sem você me dá uma atenção Bebê eu tava pensando aqui Queria te convidar pra sair Queria te convidar pra zoar Sei lá que tal Um filme a dois Jantarulão Isso aí Queria te convidar pra voar Amor eu vou te apresentar as estrelas Viajar o mundo Olha em Saturno igual a estar É que seus pais vivem reclamando Que a gente tá junto Tantos és querendo ver a gente separado Esse amor que existe Nós pode salvar o mundo Ainda bem que eu te encontrei Pra corrigir o passado E se eu te ver passando amor Eu tá com medo Tu me inspira mil canções Eu te dou uma cantada Olha como nós Combinei Igual a pena em mar Com você e com Flamengo Acostumei ganhar E tudo fica suave Florido até o céu Tá mais limpo Não existe mais poluição Até o programa mais chato Há domingos Eu assisto rindo Se tenho você no meu colchão Não dá pra entender Mas sei que é tão bom Minha preta bronzeada Cor de bombom Ela domina todo meu coração Mas um dia sem você Me dá uma atenção Bebê eu tava pensando aqui Queria te convidar pra sair Queria te convidar pra zoar Sei lá que tal Um filme a dois Jantarulão Isso aí Queria te convidar pra voar Amor eu vou te apresentar as estrelas Viajar o mundo Olha em saturno igual astronauta Jovem bem Esse é o hino dos moleque Ai Te taco na cama e te deixo sem nada Sem pesadelos e medos Eu esperando o dia que vou te ter só pra mim Uma maior parada Eu até tremo e gaguejo Os de lá de medo é um segredo Não vai contar por ai Eu pensando bem Ouve esse som Isso nos serve igual garçom Vim um tinto de vestir É tão gostoso meu bom 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 Tão explosivo Ela me odeia Ela me ama É feminista Rota de piso Ropa pompom Tipa rirão É chacha contra A cara Sorriso Piada Família Pergunta Se é minha namorada Ela é mó gata Até brava Meu olhar te babava Mal me falava Quase Me quiser amor Te dou um pedaço de mim Me chama de mozão E para de chamar de bem Se tu quiser amor Te dou um pedaço de mim Me chama de mozão E para de chamar de bem Se tu quiser amor Te dou um pedaço de mim Me chama de safadão E para de chamar de aqui Mas se tu quiser amor Saiba que não é bem assim Essa vida que eu vivo Também é ruim pra mim E como se tudo se resolvesse Nesse mundo mágico Se eu nascesse no Queria te encontrar mais rápido E eu ia ser Tentei bem a cria Achei medo e confesso Que eu fiz tudo bem Eu faço o meu Por favor então só me dê um motivo Que eu posso entender melhor O porquê de tu ter partido Eu não falo grego Já falei sem tu não vivo Ainda bem que tive sorte Mas o amor não foi sensato Problema se resolve Se nós conversar Então não leva nada Nós para de se falar Que a distante não é tão longe Eu sei o tempo cura A gente atura cada coisa E ainda depois leva a culpa Sei que talvez falte coragem De dizer o quanto eu te amo Mas cê faz parte dos meus planos E quero que saiba que Se ela quiser amor Eu dou um pedaço de mim Me chama de mozão E para de chamar de oikin Mas se quiser amor Saiba que não é bem assim Essa vida que eu vivo Também é ruim pra mim Se tu quiser amor Se tu quiser amor Te dou um pedaço de mim Me chama de mozão E para de chamar de big Se tu quiser amor Te dou um pedaço de mim Me chama de mozão E para de chamar de bem Se tu quiser amor Não tem que aqui É só furdão sim Eu sou safadão Mas se quiser eu sou santim Mas se ela quer amor Ela sabe que essa não é pra ti Cheio de saudade Já nem consigo dormir Se tu quiser amor Te dou um pedaço da minha pei Para não te machucar Só tu senta devagarinho Mas se ela quer amor Tem que saber que eu vou fugir Com meu coração Não sei se é um bom lugar pra ti Esse é o hino Esse é o hino Esse é o hino Esse é o hino É o pose E nessa madrugada Tu foi embora de casa Nem vi você arrumando as malas Até agora tô sem entender nada Até ontem estava tudo bem Vou sentir falta de ver E fazer Netflix no sofá Brigas e brigas são causas perdidas E o tempo não vai voltar Mas dessa vez eu prometo Que eu não vou pedir pra você ficar Não, não Faz o melhor pra você Que eu prometo Nunca mais te procurar Eu sei que nunca mais É uma palavra muito forte Pra me usar contra você E sabe tudo sobre mim Conhece todos meus queridos Meu ponto fraco vira alvo Pra você sobressair Mas se não quer Então já é Nossa jornada acaba aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Eu não vou mais te procurar Eu não vou mais te procurar